Meu nome é Bárbara Matos, eu sou paciente da doutora Francine há mais de 10 anos e foi recomendação de um dentista da família que não trabalha com ortodontia e estou super satisfeita. Ela tratou os meus dentes de uma forma perfeita, rápida para o tipo de tratamento e estou tão satisfeita que eu trouxe minha filha, porque só confio nela, fiz todo o tratamento e foi criado um laço de confiança, de amizade, de respeito. O atendimento aqui também é super eficiente, a Jaqueline já trabalhava com ela desde a época que eu comecei a me tratar e é super atenciosa, eu sempre consigo um jeitinho de encaixar minha agenda na agenda da doutora Francine, ela tem sempre uma atenção especial para me dar. Outro ponto também que é importante, porque é o elo entre o paciente e a dentista, e a médica e a dentista, então assim, é importante para o andamento também do tratamento. Um beijo chefe, sim. Um beijo chefe, sim. Um beijo chefe, sim.